As abelhas sem ferrão estão em extinção, então elas são responsáveis por toda a parte florestal e das plantas nativas aqui do Brasil. Então sem as abelhas a gente não tem os alimentos, porque elas são responsáveis por estar disseminando a polinização. A abelha sem ferrão, diferentemente da aves, ela possui um ferrão atrofiado, então a maior característica dela, e que é melhor para manusear, então os produtores procuram ela pela facilidade, então ela não vai estar ferroando os produtores e até as crianças, não tem perigo nenhum. Outra característica é o mel, então elas produzem uma menor quantidade de mel por colmeia comparado com a Apis. Então como elas produzem menos, é um mel diferenciado, gastronômico, então ele tem um potencial agregado, de valor econômico maior do que o mel da Apis, que é mais fácil de estar em maior produção. Então primeiramente nós iniciamos o estudo devido à procura de meliponicultores, que tinham dificuldade de comercializar o mel por não ter uma padronização do mel, análises fisico-químicas da parte de padronização da documentação, e com isso partiu a tese. Então na tese a gente analisou a composição dela biológica em termos de antioxidante, de propriedades antimicrobianas, e o potencial dela é maior do que o da Apis melífera. Então com o estudo a gente conseguiu ver, através da revisão biográfica e das análises em laboratório, alta potencialidade para a saúde, para combater doenças cardiovasculares por causa do potencial antioxidante, antioxidante, antimicrobiano, ajuda aí na cicatrização de feridas, né? Então essas atividades são superiores ao mel de Apis melifre. Então nós fizemos a caracterização fisico-química de quatro espécies, que são mais comuns aqui na região do Paraná. A gente conseguiu estabelecer aí um documento e teve a aprovação da vigilância sanitária para estar comercializando os mes. Então foi uma das primeiras associações a conseguir essa regulamentação do mel para poder comercializar, que antes era só de forma informal, que ele era comercializado, e passou então a ser formal, todo regulamentado. Agora, além de eles estarem produzindo o mel em si para comercializar, eles se motivaram a produzir outros produtos também, em termos farmacêuticos. Então eles estão produzindo pomadas, cremes, né? Tem o própolis também, que é vendido. Foi um incentivo, porque através da comercialização do mel, agora eles se motivaram para continuar esse portfólio com outros produtos do mel da Média sem ferrão. Tchau. 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 Tchau.